De janeiro a setembro deste ano, mais de 6 mil ações envolvendo assédio moral no emprego foram ajuizadas no Tribunal Regional do Trabalho aqui em Minas. Acredita-se que esse número poderia ser maior se mais trabalhadores denunciassem. Nós fizemos um recorte nesta pesquisa para falar do que vem acontecendo com empregadas domésticas e faxineiras. Tem patrão que não deixa a profissional entrar em casa porque diz que ela está, por exemplo, acima do peso. Fala mal da comida que ela leva para o almoço ou ainda a chama de lerda. Uma empresa que emprega essas profissionais decidiu fazer uma campanha para sensibilizar os clientes e a comunidade contra o assédio moral. Humilhação, ironia, ofensas. A cliente queria tirar uma mancha do piso e eu não sabia um produto que pudesse tirar a mancha. Então ela me chamou de burra. Esse tipo de situação, entre outras condutas, configuram o assédio moral. Que tipo de relato que chega para você? A gente já teve relatos com relação ao almoço que elas levam, que a comida não cheira bem. Já tivemos clientes que não deixaram a profissional entrar na casa dele para realizar o serviço porque ela estava acima do peso. Tivemos clientes que dispensaram a profissional por causa da religião ou zombaram da religião delas. Então a gente tem todo tipo de relato. Cansada de ouvir relatos das funcionárias e com medo de muitas esconderem o problema, Elisa criou uma campanha contra o assédio moral. A gente teve a ideia de fazer a campanha para que mais pessoas compartilhassem esses acontecimentos com a gente, para que a gente tentasse sensibilizar as pessoas com relação a esse assédio. O assunto é grave, mas infelizmente corriqueiro. Somente de janeiro a setembro deste ano, mais de 6 mil ações trabalhistas. O assédio moral foram ajuizadas no Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. E o número de ocorrências pode ser bem maior que o número de ações, já que nem todas as vítimas denunciam. O assédio moral é uma conduta, ação ou omissão, por meio da qual qualquer pessoa no local de trabalho ofende, xinga, humilha, desmoraliza, abusa. Enfim, ofende a dignidade e a integridade física ou mental de forma repetida e contínua. O Código Penal Brasileiro institui o crime de assédio moral no trabalho e prevê pena de detenção de um a dois anos ou indenização. Na justiça, para ela pleitear uma ação de indenização por danos morais, o ônus da prova é dela. Ela vai ter que fazer essa prova. Então, a primeira coisa que ela vai ter que fazer é anotar datas, guardar bilhetes, testemunhas. Se for o caso, até fazer gravação, deixe que ela seja interlocutora. Gravar, porque isso é prova para ela demonstrar perante ao juiz que ela foi vítima de um assédio. Wanda já precisou voltar a pé para casa porque a patroa não deu o dinheiro da passagem. Hoje, ela relata toda e qualquer situação constrangedora. Qualquer coisa que eu me sinto que não está legal, eu ligo, aviso as meninas, as meninas tomam providência na hora. A Adriana acha esse tipo de situação um absurdo e costuma tratar com muito carinho as pessoas que trabalham na casa dela. Todas as pessoas merecem respeito, independente de qualquer profissão, de cor, sexo, religião e etc. Tem que ser um ambiente agradável, gente. Todo mundo tratar bem, brincar, rir, sabe? Eu acho que tudo tem que ser uma coisa bem natural, igual a gente trata uns aos outros dentro de casa. A Adriana falou certinho, né? Respeito é bom e todo mundo gosta.